Em episódios anteriores aqui no canal, eu mencionei pra vocês que a previsão que o Thanatos vai chegar no servidor global e na massa, né, pra todos os jogadores, vai ser em outubro, aproximadamente, quando que vai chegar aí também as suas peças. E por isso, nesse vídeo, eu vou bater um papo com vocês o porquê que eu decidi esquipar, pelo menos no evento da Pedra do Luciente, o nosso deus Thanatos. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenxan, que seja Awakening, né, apenas apresentando um planejamento que vocês podem mudar a partir de hoje ou podem mudar em algum outro lançamento de personagem, já que o próximo CRSS deve chegar aí lá pra fevereiro do ano que vem, né, é fevereiro e agosto. Os SS, se não alterar, né, vai ser assim que vai ser os CRs inicialmente, até que tenha alguma alteração. Então tem muito tempo ainda, nós estamos em fevereiro, já vamos arredondar aí para março. Em março eu conseguiria pegar mais uma peça do Thanatos, então ficaria faltando três peças ainda. Com as Pedras Onisciente, talvez eu pegue o Thanatos lá pra agosto, setembro, que é quando vai lançar o próximo CR, que eu espero que seja muito a exclamação de Athena, né, o SS-X mais flop que nós temos aqui sem CR. Lembrando que cronologicamente falando, Artemis deveria ser a próxima, né, e que ela acabou de se tornar a personagem mais antiga sem CR, ocupando o lugar do Thanatos, que era anteriormente, e depois é o Alone, já que o Alone veio antes da exclamação de Athena, né, então, se eu não me engano, é, se eu não me engano, é dessa, é essa vibe. Então, a exclamação de Athena deveria demorar muito mais, mas eu espero que eles não lancem CR pra esses dois, né, porque, né, fala sério, cara, olha esses personagens aí, eu acho, por exemplo, a Alone e a Artemis melhor que a Sasha, então a Sasha deveria estar entrando na frente aí também. Então, em agosto, eu acho que vai chegar aí o CR da exclamação de Athena, e dois meses depois, deve chegar na poeira divina, que seria aí em outubro, o deus Thanatos. Então, se eu pensar positivo, talvez eu teria em agosto ou setembro o CR do Thanatos, muito próximo de quando ele vai ser lançado na poeira divina. E se eu esquipar, é, nas pedras uniciente, né, que as pedras uniciente, pra quem não viu o vídeo que eu postei no mesmo dia da atualização aí, ó, ela já tá aqui até domingo, tá, se vocês não viram ainda. Então, o Thanatos, eu vou desistir dele pra, talvez, pegar skins, né, que aí nós podemos pegar skins que eu não tenho, por exemplo, essa skin aqui eu não tenho na minha conta, eles vão lançar outras skins, obviamente, né, pra até mesmo sair essas skins aqui que eu já tenho, do Sukiô, da Sasha, por exemplo, eu já consegui pegar anteriormente. Óbvio que o CR do Thanatos, pra bônus de conta, é muito melhor do que das skins. Sim, mas eu vou pegar o CR do Thanatos um, dois meses depois, com a poeira divina. E essas skins, talvez, sei lá quando que eles vão lançar e se lançarem também no evento do Lune, né. Por exemplo, essa semana, eles lançaram na Loja Estrela, que eu até esqueci de citar pra vocês, mas que, na atualização, mas que atualizou o Minus, tem, ó, mais de um ano ou dois anos que lançaram essa skin do Minus, né, o Minus School, e agora que ele chegou de forma gratuita, free to play, mais que free to play, gratuita mesmo, pra todos, né, você não precisa nem gastar pedras do Lune, que ele vinha no evento, e deve vir até hoje, se boiar, né, que eu não gastei, mas tem os pacotes de skins aqui do evento, que aparece o... ah, pacotes anteriores, que vem a June, vem o Kano, vem Poseidon e tal, eu não sei se tá vindo essas skins aqui também, então quanto mais tempo eu demorar usar aqui o livro da Inipotência, ainda mais tempo eu terei pra atualização das skins, para que em alguma rotação eu possa pegar até mesmo duas skins diferentes. Igual teve lá o evento do... pra pegar o Odisseus, né, pegar o Thanatos e pegar o Shura. Eu fechei os três, por isso que eu tenho as pedras hoje, por isso que eu não tenho o Thanatos, era pra eu ter o Thanatos. Mas eu peguei essas três skins por 45 pedras, ou troquei três peças do Thanatos pra pegar três skins. Ou seja, pra fechar o Thanatos é como se a gente trocasse seis skins pra pegar seis peças. Só que como o prazo tá muito curto, né, tipo de um a dois meses, pra eu pegar ele de forma gratuita com as poeiras divinas, que eu não tenho o que fazer com as poeiras divinas, né, já que pra quem não sabe, eu só gasto as poeiras divinas praticamente com SS. Já que eu fico atualizando aqui, até dar quatro peças do personagem novo, tá certo? E quando faltam duas, eu tento pegar na chave misteriosa, né? Então já fica aí a dica, eu tento pegar pelo menos cinco, que aí atualizar pra pegar a última peça é bem tenso. Se eu conseguir pegar cinco, a última eu já pego na chave misteriosa, né, que é o evento de personagem exército. Só pra vocês terem noção, né, aqui na minha conta, deixa eu ver se eu, aqui ó, eu tenho 33 chaves misteriosas, se eu não me engano são 12 chaves misteriosas pra pegar uma peça. Então eu tenho praticamente aqui três peças, né, já que a gente tem as gratuitas, tem duas gratuitas e fora os cinco farms que nós temos aí quando chega o personagem novo. Mas é o que eu dei uma escapada no Shijima, dei uma escapada nem muitos, né, pra juntar 33 pedras, são quantos meses aí só escapando. E mesmo assim eu tenho todos os CRs aqui do game, inclusive eu já vou fazer aqui, já fechando o Ogseus aqui pra fazer videozinho com ele também. Tá certo? E é por isso então, né, que eu vou decidir a escapar o CR do Thanatos, porque tem um outro motivo também, o motivo número dois, né. Mas antes de revelar o motivo número dois, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição aqui no canal se você é novo por aqui, né. E se possível comentar aí se você concorda, você acha coerente essa forma de pensar minha até então. Mas vamos lá, vamos para o motivo número dois. Agora o segundo motivo vai ser muito mais interessante aí pra vocês. Eu disse pra vocês que eu irei pegar o Thanatos com poeira divina. E se eu escapar as skins, ou uma ou outra, né, não pegar todas as skins, por exemplo, o que vai acontecer? Quando chegar agosto, hoje eu tô com quantas pedras? Deixa eu ver aqui com quantas pedras que eu estou... Estou com 17, ainda falta março, abril, maio, junho, julho, agosto. Tá, vamos somar aqui que eu consegui 50 pedrinhas a mais. Eu terei 57 pedrinhas. Então, quando chegar a exclamação de Atena ou algum outro SSSX que possa chegar, eu já vou ter pedra suficiente pra já adiantar bastante esse CR. Beleza? E, mais ou menos, eu devo ter o próximo SSSX CR já com pedrinha e já pegar o Thanatos nas poeiras divina. Então, eu tô pensando nessa estratégia também, né? Então, vamos lá. Lançaram aí o... Quantas pedrinhas que a gente precisa ter pra pegar aí um... Todas as peças, vamos lá. 17 vezes 6. 102 pedrinhas. Vamos colocar aqui 102 pedrinhas, que eu não estou contando as grátis, né? Porque a gente só terá duas grátis se a gente quiser pegar no primeiro dia. Ah, a gente só vai ter duas grátis, né? Então, vamos arredondar aqui sem pedrinhas, por exemplo. Que a gente teria aí, se não flopar muito, de pegar com 18, 19 e 20. Aqui eu tô somando pra pegar com 17, que normalmente é a média que a gente pega aí, né? Então, se você não flopar demais ou até mesmo ter muita sorte de pegar com menos de 17, né? Pegar com menos de 10, por exemplo. E assim você já ter aquela... Vou conseguir fechar garantido. Aí, eu vou ter, por exemplo, novembro, dezembro, eu já pegaria aí o CR da Exclamação de Atena. E não esperar que eles lancem novamente lá pra fevereiro, março, né? Do ano que vem, pra eu pegar o CR da Exclamação ou do próximo SS barra XCR. Então, cara, eu estou bem motivado a utilizar a estratégia e gostaria de compartilhar com vocês essa forma minha de pensar. E ouvir de vocês agora, nos comentários, o que vocês acharam dessa estratégia. Vocês curtiram? Não curtiram? Eu sei que o Thanatos é um personagem quebrado. Eu não imagino que um CR da Exclamação, da Artemis, do Alône, possa superar o Thanatos. Tenho baixa expectativa que alguém possa superar o Thanatos em longo prazo. Eu acho que ele vai ficar ainda bem quebrado, como ele era anteriormente, por muito tempo ainda. Até que lance um counter dele. Melhor que o Thanatos, eu acho que alguém não fica. Eu acho que tem que lançar um counter do Thanatos. Então, é aquela galera ansiosa, eu quero ter o melhor personagem do jogo e só vou ter daqui um bom tempo. É chato, mas vida segue, a gente tem que se adaptar, principalmente se a gente é free to play. Então, vou preferir abdicar do Thanatos agora, porque até mesmo, um intervalo para eu pegar ele com as pedras vai ser de um a dois meses. E mesmo que você já tenha um CR do Thanatos, você tinha muitas pedrinhas anteriormente, você pode utilizar essa estratégia de futuros CRs SS do evento do livro da Onipotência. Você skipar um para pegar esse um de forma free to play e o lançamento do próximo, você já pegar de forma de evento, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Agora gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho